Oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que das como fogo Vem com o homem pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que das como fogo Vem com o homem pentecostes E enche-me de novo Vem com o homem pentecostes E enche-me de novo Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Sem nenhuma explicação Vem com o homem pentecostes E enche-me de novo E enche-me de novo Espírito, Espírito Que das como fogo Vem com o homem pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que das como fogo Vem com o homem pentecostes E enche-me de novo E enche-me de novo Espírito